Gente, bandido tira o parafuso, tem a imagem, em vez de eu falar, eu quero mostrar pra vocês, olha isso aqui. Ô Jesus, quero fazer... quero fazer um programa, não tem que cobrar tanto, viu? Mas não tem jeito, enquanto existir esse tipo de marginalidade, nós vamos continuar cobrando. Olha o que os caras estão fazendo soltos por aí. Dá uma olhada, por favor. Você, meu querido telespectador, que paga os seus impostos. Olha o que a bandidagem anda aprontando por aí. Simples. Vai lá, tira o parafusinho pra fazer o quê? Deixa eu ver. O suspeito é este aí. Ele caminha observando todas as casas. Vai até o fim da rua, volta e verifica se há alguém nesta residência. Como se já conhecesse o local, vai direto no portão e em segundos retira os parafusos. Do outro lado, ele ergue o portão e entra. Não demora e as câmeras flagram ele saindo com uma bicicleta e uma caixa de som. Descarado, teve a preocupação de fechar o portão. Só então ele seguiu em direção à avenida Por do Sol. Revejam o vídeo. O ladrão invade a casa como se fosse o dono. Era por volta das seis e meia da manhã do último sábado, quando o marginal passou aqui em frente, percebeu que não havia nenhuma movimentação e aproveitou a oportunidade. Ele conseguiu entrar pelo portão, depois de tirar aquele parafuso. Permaneceu no local por alguns instantes. Depois de vasculhar, acabou levando uma caixa de som e uma bicicleta. No momento do furto, o proprietário não estava em casa. Há suspeita de que o bandido já estivesse planejando o crime há dias, por saber da rotina da família. O prejuízo deixado por ele chega a quase 2.500 reais.